E aí galera, beleza? Firmatista aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo fan-made de Five Nights at Freddy's E hoje galera, estamos aqui na pizzaria Chica's Party World, o mundo de festas da Chica E claramente estamos aqui para sobreviver várias noites neste restaurante assombrado, cheio de animatronics assustadores E estamos aqui com o Phantom Foxy um pouquinho diferente, esta raposa animatronic parece ser muito rápido E se algo terrível acontecer, ela pode ser agressiva, é... ok, tá, então tome cuidado com o Foxy Este animatronic é o animatronic principal do estabelecimento, não parece ser muito uma ameaça Beleza, então podemos confiar na Chica e o Ennard já está preparado ali para pular em alguém Olá meu querido, tudo bem? Este palhaço animatronic parece ser muito assustador E parece que ele pode alcançar as ventilações do telhado E bom, teve uma estática aí no áudio, mas beleza galera, estamos aqui para sobreviver várias noites nessa pizzaria E também precisamos trabalhar aqui, então assim, vamos encontrar o nosso escritório Ok, o Phantom Freddy está ali encarando a gente E beleza, aqui é o covil do Foxy Ah não, o Foxy estava ali, né? Aqui é a Baby Beleza, esse animatronic parece estar em cima de skates Eu nunca tinha visto um desse, é... uma arte como essa Beleza, e bom, e o Phantom... e o Fredão aqui Este animatronic gigante lembra bastante o Fredbear E o animatronic pequenininho no... no canto dele pode ser controlado separadamente Beleza, beleza, é... eu vou tomar muito cuidado E bom, o que a gente tem para cá? Tá, aqui são vários armários, beleza Eu vou seguir pela luz, viu? Opa! E eu acho que a gente chegou no escritório Vambora galera! Hoje é segunda-feira, é meia-noite Precisamos trabalhar e aqui a gente usa os numpads para controlar as câmeras E beleza galera, agora a gente consegue controlar as câmeras A gente pode ver o palco... ai meu Deus, já alguém saiu! Ok, calma, calma É... eu tenho... eu não tenho lanterna Galera, será que eu deveria ter pego alguma lanterna em algum local antes? Eu não sei, mas tem uma chave aqui em cima Beleza, tá, a música tá tocando Ok, tem algum animatronic pra cá? Aqui no corredor? Não, é... galera, acho que eu deveria ter me preparado primeiro e encontrado... Ah, a lanterna tá aqui, beleza A gente pega a lanterna Beleza, pegamos Ok, nada aqui na ventilação Vamos dar uma olhada aqui pelo corredor Beleza, aquilo ali é um recorte da Tica? Eu acho que é Ok, eu quero ver os animatronics, galera Cadê o Fredão? Tá, o Fredão tá pra lá Beleza Ah, o Ennergy então que saiu Pera, o Ennergy ele é pela ventilação Volta, 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 volta Vamos voltar, a gente precisa fechar a ventilação, galera Ou será que ele vem pelo teto? Não sei Beleza, vamos, vamos... Pera, o que que tem aqui embaixo? Ok, controle das luzes Ah, é se algo parar de funcionar Pera Ai, fecha, fecha, fecha Eu escutei, eu escutei Beleza, aqui tá trancado Ah, é o controle do Ennergy Mas eu não tenho nenhum keycard Beleza, se eu encontrar um keycard Eu posso dar um choque no Ennergy Beleza, beleza, beleza Vamos voltar aqui pras câmeras Eu quero dar uma olhadinha Entrada principal Palco Beleza, sala de festa Partes e serviços Backstage Ok, tá Fica de olho aqui primeiro Tá, vamos voltar Beleza, será que eu vou atrás do... Do keycard, galera? Beleza, porque o Ennergy foi embora O Ennergy sumiu Então, assim, ele deve estar andando pela pizzaria Será que vai estar, tipo, nesses armários? Meu Deus, se eu tiver que abrir todos os armários Eu tô ferrado, galera Como que eu vou encontrar o keycard? Beleza, alguma coisa pra cá Pera Alguém saiu? Não, não, não Tá, só o Ennergy foi embora Beleza Fredão ainda tá pra lá A Baby também tá aqui tranquilinha Ok, tá Então a gente precisa explorar E encontrar esse keycard, galera Tem um papel aqui Ei, sou eu É uma mensagem do John Depois eu leio, John Agora eu tô meio ocupado, John Agora sim Eu tô tentando fugir de animatronic E sobreviver aqui nessa pizzaria, viu, John? E também encontrar o keycard Mas, assim, John Se você tiver o keycard Pode falar pra mim, viu? Rapaz, será que tem alguma outra sala pra gente ir? Ok Por enquanto aqui tá tranquilo Deixa eu abrir essa... Esse armário Opa Tá um... Um plushzinho do... Do Fox Tem algumas coisinhas Pera Tá se movendo Galera Esse bicho aqui tá se movendo Rapaz Tá, deixa ele lá Deixa ele lá Ok O que a gente tem aqui? Tá, tem um negócio de jornal Beleza Nada aqui no duto E o que é isso daqui eu posso pegar? Não É só um negocinho do chão Beleza Como é que tá o palco principal? Tá, o palco principal Tá tranquilo Por enquanto a gente só teve... Ah Bababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Sobrevemos, sobrevemos uma noite Galera, 6 da manhã Ennard, fica pra trás, fica pra trás Não chega pra cá não Não chega pra cá não Ok, será que ele vai chegar? Beleza Sobrevemos, beleza A gente passou e agora a gente tá aqui no Minigame da Chica, ok Alimente as crianças com um bolo Para ganhar, beleza galera Vambora, como será que vai ser O minigame aqui do jogo? Vambora Vambora, ok Alimente as crianças, vambora Meu Deus, ok, aqui tem um Funtime Fox, beleza, onde que eu pego o bolo Galera, quem precisa de bolo? Alguém quer bolo? Tá, você quer bolo do Minecraft, alguém mais Quer bolo? Alguém quer bolo? Alguma Criancinha quer bolo? Cadê o simbolozinho de bolo Em cima das crianças? Ou é só eu chegar Perto? É só eu chegar perto e alimentar as crianças? Toma aqui, criancinha, você quer bolo? Toma bolo, beleza, eu vou alimentar Todo mundo, toma aqui, criancinha, você quer Mais bolo? Toma, 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 vamos alimentando Beleza, eu não sei se eu tô fazendo Certo, galera, eu espero que sim, viu Ok, vamos alimentar essas crianças Bota bolo aqui na boca das crianças Beleza, eu tenho que pegar uma coisa aqui É aqui que eu pego o bolo, meu Deus Eu tô fazendo tudo errado, galera Tá, pega isso daqui, beleza, ou melhor Como que eu pego? Como que eu pego o bolo? Ah, é assim, é assim, beleza, alguém quer um bolo roxo? Bolo roxo, bolo roxo Você quer bolo roxo? Beleza, vambora, vambora, vambora Mais bolo, mais bolo, mais bolo Vamos pegar aqui o bolo do Minecraft Vambora, 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 eu preciso alimentar Essas crianças, quem quer bolo do Mine? Quem quer bolo do Minecraft? Não Você? Não Alguém quer bolo do Minecraft? Você Toma aqui, criança Não? Mas, criança, esse daqui é o seu bolo? Não, ele nunca aceita Ai, meu Deus Tá, mas essa daqui comeu bolo Comeu? Eu não sei o que aconteceu com aquela criança lá, não, galera Mas vambora, vamos pegar mais bolo Com licença aqui, vambora, vambora, vambora Pera, eu nem vi direito se era o Balloon Boy ou não Tá, bolo, bolo, bolo Você quer bolo? Ai, meu Deus, eu deixei cair no chão Não! Bolo, bolo, bolo Alguém quer bolo? Alguém quer bolo? Toma aqui, bolo, criança Não Você quer bolo? Você quer bolo? Você quer bolo, criança? Não, 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 não Talvez você Alguém quer bolo? Alguém quer bolo? Esse bolinho aqui especial Não, ele quer um bolo azul O que aconteceu? Bem-vindo à sua casa Escute, assista as fitas VHS Nas músicas, nos arcades Beleza Aqui a gente pode ver como a TV funciona A gente pode tomar umas pílulas pra realar Ou a gente pode dormir pra começar o próximo turno Mas é que tá, será que eu perdi o minigame? Eu acho que sim, né, galera? Bom, vamos dormir e vamos para o próximo turno Porque eu não encontrei nenhuma fita, galera A gente precisa encontrar as fitas E beleza, começamos aqui a nossa segunda noite A gente tem alguma coisa aqui dentro? Temos, beleza Tem um papelzinho aqui também, tá? É o manual da Chica? Tá, o que a gente vai aprendendo no manual? Ah, é o manual da Chica Meu Deus, sai correndo Sai correndo O que você veio fazer aqui, garoto? Não, 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 não É, Ennard, me ajuda, Ennard Me ajuda, Ennard Pega essa criança, Ennard Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Sai correndo, galera Fecha isso Fecha, fecha, fecha Beleza, tá tudo bem A gente tá salvo, galera É só a gente ficar aqui dentro É só a energia não acabar Eu não sei como que a gente vê esse negócio de energia, galera Isso quer dizer que a energia tá boa? Quer dizer que a energia tá acabando? Como assim? Tá, abre aqui as câmeras Beleza, entrada principal Tá, palco A Chica foi embora Ai, meu Deus Pera, ah, tá, que susto Eu pensei que a gente tava sem luz, galera Tá, mas pera Eu nem vi direito como que eu vou acabar com a Chica Ok Com uma nova versão da Chica É, você vai ter que terminar Você vai ter que remover as partes dela Hã? Como assim? Eu tenho que ligar a Chica antiga? Como que eu vou ligar a outra Chica, galera? Ok, ok Eu acho que eu só vou andando pela pizzaria E a gente tenta sobreviver fugindo dos animatronics, galera Tá Opa Tô estudando os barulhos bizarros Ok Fredão tá lá Tranquilo O que que é isso daqui? É algo de gerador? De energia? Tá, é um negócio de partes e serviços Beleza Deixa eu dar uma olhadinha pra cá A Chica tá lá Ai, meu Deus Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? O que que tá acontecendo? É luz? O que que tá rolando? Tá um barulho estranho Beleza Abre esses armários Será que tem alguma coisinha? Por favor Me dá algum item Algo pra me proteger Beleza, a Chica foi embora Ok Então eu posso abrir a porta? Deixa eu ver Podemos? Uhhh Eu esqueci desse bicho Eu esqueci do menino Sai correndo Sai correndo Sai correndo Ele é muito rápido Ele é muito rápido Ele é muito rápido Vem pra cá 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 Vem cá Vem cá Vem cá Fecha 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 Ai Meu Deus Vambora 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 Sai correndo Galera Sai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Ai a porta tá fechada Como que eu vou entrar no meu próprio escritório Galera Não, 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 não Eu só quero ir embora Ok Tá As luzes aqui Tá dando problema Não, 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 tá todo mundo atrás de mim, não Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora Deixa eu sobreviver, galera Eu acho que é assim que eu vou sobreviver 6 horas Minha gente, só correndo em círculo Vem, 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 volta pra ventilação E a gente fecha a ventilação E a gente fica preso lá dentro, certo? Fecha Fecha, fecha, fecha Beleza, eu vou fechar tudo, eu vou fechar tudo Beleza, abre essa daqui da frente Ok, tá tudo bem Tá tudo bem, ah tá, agora eu tô entendendo Como é que tá, mas pera, faltou uma hora Pra terminar a noite Fecha tudo, fecha tudo Fecha tudo, fecha tudo, galera A gente vai sobreviver essa noite É 6 da manhã, cadê, cadê Cadê a gente escapando, é 6 da manhã Ok, beleza, vambora Galera, vambora, falta pouco É só a gente sobreviver São 6 da manhã, vamos lá Tem que acabar 7 da manhã, então Nossa energia também tá acabando Deixa eu abrir essa daqui, só pra segurar mais um pouquinho Ok, ai meu Deus, deixa eu abrir essa daqui também Só pra aguentar mais um pouquinho Ok, vambora energia, vambora Relógio, eu quero ir embora, eu quero ir pra casa Eu quero pedir uma pizza, eu tô com fome Vambora, vambora jogo Por favor, acaba a noite Acaba a noite Porque se aquela porta abrir a gente tá ferrado, galera Ok, tá todo mundo ali Tá todo mundo ali naquela porta Vamos, joguinho Não vai liberar? Ok Por favor, joguinho A energia já tá acabando Boa, boa A gente terminou a noite Ok Mas a energia vai acabar? Ainda tá diminuindo, ainda tá diminuindo Tá, eu só preciso sobreviver mais um pouquinho, galera Só pra gente escapar daqui Vambora, vambora, vambora Fica aqui preso no banheiro Boa Sobrevivemos, galera Tá mais uma noite E agora é a perseguição da Low Byte Galera, vambora Temos que fugir do Fox Ou melhor, da Low Byte Ok Beleza O que que tá acontecendo? Tô só correndo reto Tô só correndo reto Ok Nada da Low Byte atrás Beleza, só vamo, galera Ok Gente, aperta esse botão Ok Chicas Party World Beleza, vambora, galera Ok Isso é como se fosse um Mario Kart Mas cadê a Low Byte? Cadê? Ok, Season 1 Beleza Ai, ok Eu acho que ela tá vindo, galera Eu acho que agora ela tá vindo Vem pra cá Aperta o botão Beleza Eu não tô entendendo nada, galera Mas vem pra cá Vambora Parkour Ai, meu Deus Eu não consegui Ai, tá A gente perdeu um pouquinho de vida Mas tá tudo bem Nenhum sinal da Low Byte Só vamo correr, galera Só vambora Pera, o que que é aquilo? Um negócio de pizza? Ok Pam, pam, pam Beleza, passa pra cá Ok, toma cuidado Beleza, beleza, beleza Vem aqui por cima Tô chegando, Cubão Tô chegando aí, Super Pizza Ah Como que eu morri, galera? Não Mas, galera Eu vou saindo esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido, galera Esse jogo aqui é muito doido Bem assustador E se vocês quiserem que eu continue com mais noites aqui na Pizzaria da Tica Deixa muito like aí embaixo E a gente se vê no próximo vídeo, galera Falou Bate aqui Tchau Fui Tchau 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 Tchau